Se Chego Cedo Se Chego Cedo Ela joga na retranca E eu de bandeira branca Lhe pedindo paz Meu Deus, o que é que eu faço Pra ela ficar? Dormir sem seu abraço Não vou aguentar Quem vai dizer que me ama E fazer o show de cama Que só ela faz Se Chego Cedo Ela reclama Se Chego Tarde Pega no meu pé Briga comigo Diz na minha cara Que eu tô com cheiro de outra mulher Se trago flores Ela joga fora Tudo que vê na frente Quer quebrar Pega suas roupas Diz que vai embora Vai sair de mim Pra nunca mais voltar Pega suas roupas Diz que vai embora Vai sair de mim Pra nunca mais voltar Meu Deus, o que é que eu faço Sem essa mulher? Sem o chamego dela Sem o seu café? Ela joga na retranca E eu de bandeira branca Lhe pedindo paz Meu Deus, o que é que eu faço Pra ela ficar? Dormir sem seu abraço Não vou aguentar Quem vai dizer que me ama E fazer o show de cama Que só ela faz Meu Deus, o que é que eu faço Sem essa mulher? Sem o chamego dela Sem o seu café? Ela joga na retranca E eu de bandeira branca Lhe pedindo paz Meu Deus, o que é que eu faço Pra ela ficar? Dormir sem seu abraço Não vou aguentar Quem vai dizer que me ama E fazer o show de cama Que só ela faz Meu Deus, o que é que eu faço Sem essa mulher? Sem o chamego dela Sem o seu café? Ela joga na retranca E eu de bandeira branca Lhe pedindo paz Meu Deus, o que é que eu faço Pra ela ficar? Dormir sem seu abraço Tchau 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 Tchau